E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai estar dando continuidade às missões da história aqui do Expeditions Rome E vamos primeiro descobrir o cara, o traidor aqui no nosso acampamento, mano, que mandou aquele flautista atrás da gente Vamos ver aqui na barraca do cara aqui Hum, ele não fez esforço nenhum para esconder seu rastro, parece que ele saiu muito rápido Ah, talvez seja uma armadilha, talvez ele queira que a gente ache ele, né? Nós não temos tempo para gastar em cautela, deixe-nos ir rapidamente, antes que o rato nos escapa por bem Tá certo Vambora Não tem nenhum diálogo Não tem nenhum diálogo O Best já tá certo Vamos pegar a missão aqui com décimos primeiro, antes da gente ir embora, que é a missão de pacificação do lugar aqui que a gente tomou Antes da gente ir atrás desse cara As expected, the gods of this land are uncivilized and cruel Strangely, the cults of these gods sometimes attract our legionari Enticing them into switching sides There's one they call the crawling chaos Their followers have been causing us a lot of problems recently The crawling chaos, que porra é essa? No idea Based on the name, I'm thinking a god of snakes Why are these people so fascinated by everything that slithers? They join the cult and stop fighting in the legion Hum, os caras largaram a legion, mano, quantos? Only a few so far But in my experience, this kind of thing starts small Indeed it has They have a leader called the faceless one Unsurprisingly, no one has ever seen his face Beleza At least we know where their leader is hiding I think taking him out should do the trick Ok, a gente tem que assassinar esse chefe desse culto aí, mano Vamos recuperar a bandeira aqui Recuperar a bandagem Recuperar aqui, beleza Ahn... Vamos fazer essa missão primeiro A missão lá do cara Depois a gente termina Eu tenho skill points pra adicionar Ah, esse cara aqui Esse cara é o que? Qual a classe dele? Beleza, depois eu vou continuar upando Tá, vambora Vamos seguir o rastro desse décimos Pra ver se esse cara não fez merda Vambora Lá em cima Ou é melhor a gente purificar a região Cara, vamos purificar a região primeiro, na moral É melhor a gente purificar a região primeiro Tipo Dangerous Dunas Ahn... Vamos passar daqui o mais rápido possível Não vou ficar dando mole, não Vambora Vambora Vamos pacificar a região Vamos vir aqui na carroça Pra ver o que tem Opa Dinheirinho, tá Vambora Pronto Ahn... Quem é que vai, mano? Tem que ser um dos meus companions mais confiáveis Não sei se eu mando o Kaizo Ih, mano, esses caras estão fazendo missão Ah, tem, tem gente suficiente pra ir Tá, eu vou mandar o Cineros, eu acho Unwavering, Unwavering, Indiferente Eu vou mandar o Bestia, vai Eu gosto do Bestia Ahn... Esse cara é velho Esse cara é Triarus Esse cara é Triarus também Eu vou mandar esse Prínceps Sagitarus Arqueiro Hum, acho que eu vou mandar outro Velhas Vou mandar esse cara aqui E outro Triarus Vambora GG, mano Vamos acabar com esse culto da serpente aí Hum, já começa em combate Beleza, elimine todos os inimigos Cadê os caras? É, eles estão bem trincheirados, né Tem um Arqueiro pra cá Olha, não parece ter tantos inimigos assim Pelo que eu tô vendo Vou me esconder aqui com o meu Arqueiro O Bestia, eu acho que eu vou me... Eu acho que eu vou me... Vou aproximar por trás, sinceramente Você vem pra cá Você fica aqui na frente Na real, eu vou me aproximar por trás Com todo mundo, mano Putz, esse cara não tem onde se esconder, mano Esse cara aqui Vou só startar, vai Eu posso acertar esse maluco aqui Vou queimar o desgraçado Boa, tá queimando Filha da puta Vou vim pra cá pra frente agora Pra poder acertar os caras Esse merda aqui Ele e Bestia Acho que é melhor vir pra cá Vou vim pra cá, mano E você vai vim pra cá Pra baixo Tem você pra cá Tem você pra cá E é isso O Arqueiro consegue jogar essa merda ali na frente? Eu acho que não Mas vamos ver se a gente consegue Putz, eles jogam veneno Eu juntei geral Eu fui burro Caralho, eu juntei todo mundo num lugar só Sendo que os caras jogam veneno, mano Vamos tapar esse lugar aqui Eu fiz merda agora Vamos vir mais pra frente Eu fiz merda Eu fiz merda Vamos rezar pro inimigo não ser inteligente Vamos vir rezar pra eles serem burros Caralho, tô queimando Beleza, tem mais arqueiro ali pra trás Pisou Pisou no prego Ah, resistiu ao sangramento O fogo, GG, mano Atacar aqui eu não vou conseguir Mas eu posso tacar faquinha nos caras Vamos tentar com o arqueiro primeiro Eu quero acertar o arqueiro que tá lá atrás Eu já vou interceptar esse personagem aqui Vou vir pra cá com o meu cara da lança Vou dar Creeple Não, ela já tá com Creeple, não tá? Vou dar na outra aqui Pronto, você não vai andar, sua puta Seguinte Eu quero acertar o arqueiro que tá lá atrás, mano Eu não vou conseguir acertar o arqueiro que tá lá atrás Acho que eu vou botar fogo nessa mulher aqui Pronto, queima, queima as pessoas Move esse carinha pra cá Tô sem buff pra usar Tô sem Negócio pra tacar aqui O bestia vai ter que ir pra cima Deixa eu pensar primeiro Posso eu ir pra cima direto, mano? Eu ganho o máximo de movimento Quando eu uso isso aqui Ah, mas eu não ganho movimento pra poder Droga, eu vou vir pra cima do cara aqui É a melhor coisa que eu faço E com esse aqui eu vou ativar a maratona E vou poder atacar Pronto, cercamos geral Agora, não sei se eu dou sangramento Ou sneak ataque Tá, esse cara tá sangrando Eu vou dar sneak ataque nesse maluco aqui Morreu, caralho Beleza, morreu Tá, beleza Cutting lash Ruptura Eu vou dar cutting lash na mulher Pronto, tá sangrando Se fudeu Caralho, deu certo Tá sangrando Ih, mano Ih, mano A mulher vai morrer essa mulher Ai, minha cabeça Me chutou, filho da puta Nossa, queimou outro cara, mano Caralho Pisa Pisou, né, otário No prego Ó, o cara, o cara chegou Que isso, mano Quem é esse cara Quem é esse maluco, cara Vou dar overpower Vou matar ela Vou finalizar esse maluco aqui Ou eu mato o outro cara Na real, vou matar esse cara aqui Beleza Próximo turno Esse cara tá morto Vem cá, você, bestia Finaliza esse maluco aqui Eita porra Cara, o maluco tá lá Olha o cara aqui The Faceless Warn Ele tá aqui, mano O que que é isso aqui? Morar Morar Mordereit head wound O que que é isso? Por que que os soldados dele Tão todos machucados? Todos os soldados dele Tão machucados Na paradinha de HP do boneco Essas coisas Tá, vamos lá Dá pra bater em você A mulher aqui tá maluca Tá, bate Dá uma flechada nesse maluco aqui Quase matou Morreu Eu consigo remover Burning Consigo Eu preciso de ajuda Aqui você vai Beleza Pronto Pronto Agora eu vou curar o maluco Eu vou lidar com isso Se eu puder Nós não podemos vencer Se você morrer A mulher vai morrer pro fogo Não preciso bater nela Cara, eu vou ficar aqui Esperando o cara chegar, mano Esse cara aí Cadê o outro assassino? Esse cara tá sangrando Esse cara vai morrer Então vamos embora pra cá Ahn Tá aqui Eu acerto todo mundo Vou vir pra cá Com o meu arqueiro Vou jogar uns preguinhos ali Se vier pra cima Tá fudido Filha da Ahn Vem aqui você pra frente Centurião GG, mano A mulher vai morrer pro fogo Eles deram a volta, cara Eu vou jogar mais prego Ah, o cara morreu A mulher morreu Caralho, mano Que que você tá falando, cara Que cara louco Será que eu consigo queimar ele? Ah, não Isso aqui é sangramento Isso aqui não é fogo Ah, eu vou vir pra cá, mano Vou vir pra cá Eu vou ativar a habilidade aqui De atirar em quem andar Filha da puta Deu a volta Eu pensei que ele fosse vir pra cima Espera ele aqui também Não, avisar no prego aqui Espera ele aqui Centurião aqui É pesado? Anda pouco Vem pra cá O bestia e o cara E o assassino O bestia e o outro maluco Acho que é melhor vir pra cá Será que eu consigo Será que eu consigo fazer uma parada aqui E matar o cara? Vamos vir pra cá O que que o prowling faz mesmo? Ah tá, aumenta a chance de crítico Beleza Ah, eu consigo tacar a faca nesse cara Três vezes Uma, duas, três Beleza Beleza Já tá miado já o cara Já tá miado Eu vou descer pra cá E o outro cara Eu vou mandar vir pra cá também Dessa vez eu Espera Seis rexes É seis rexes Que ativa o prowling Isso aqui para E o Desativou Tá bom, mano Vamos passar Se os inimigos vierem pra cima Eles vão tomar flechada Tomou Tomou Matei dois Boa Ai Tá bom Eu vou bufar a corneta pra geral Você vai pra cima Bater com o escudo não adianta, né Vamos dar overpower Andar vai apanhar aqui, né Droga Eu não consigo dar thunder no cara Porque tá longe Aí é merda, né Aí é foda Tá Andar também não consigo aqui Merda Shit Oh shit Ah Vem você pra cá Ah Deixa eu pensar aqui, mano Talvez eu consiga usar isso aqui nele Glancing Aí é merda Aí é foda Aí não Eu vou ter que andar Não vou poder manter o arqueiro aqui, não Tomei porrada Vário Já vem você pra cá Vou dar thunder no escudo do cara Boa Shred Metade da armadura do filho da puta Foi embora Pronto Demo creepal no cara Ele tá fudido agora, mano Uai Será que eu consigo matar ele? Matei o cara Beleza Vamos lá Chipshot Eu preciso dar hit kill nesse cara aqui Morreu Vou ativar a tática ou advance Toma Os dois Pronto Não morreu Tá, no próximo turno ele morre pro sangramento Eu vou até correr desse merda Na real Vou correr não, mano Vou ficar aqui Se foda Vou correr pra perto deles Com o meu personagem aqui EG, mano Andou Morreu, otário Sério? Sério que ele não morreu? Ah, vai tomar cut em last e vai morrer Caralho Toma Pronto Pronto Acabou Agora mata o cara no chão aqui, otário Filho da puta GG, mano Vamos catar o loot aqui Tá louco, mano O cara criar um culto na porra do meu território Converter os meus soldados Sai fora Morre todo mundo Morre quem foi convertido Morre quem criou Que porra é essa? Eu, hein Caralho Tem um baú aqui Vamos pegar esse baú aqui Baú da felicidade Opa Consegui tecido Era o que eu precisava Ah, todo mundo upou, mano Deixa eu ver quem upou Ah, esse cara upou Esse cara tá muito forte, mano Esse cara tá muito forte Ah, eu acho que eu vou pegar finisher Tá, árvore de destroyer Esse cara aqui também tá muito forte Ah, que pariu Que regaço ele fez Ahn Focus master Isso é bom, mano Mas vamos pegar o porn ready Que eu já começo com bastante Foco pra poder gastar É isso que tá fazendo o bestia ficar tão forte O bestia começa com bastante foco Ele gasta tudo antes da batalha É Gasta tudo Antes de precisar entrar em combate Vamos lá pegar o loot Cara, esse jogo tá me surpreendendo De um jeito que eu nunca fui surpreendido Jogando outra coisa Os inimigos vão aparecendo Em missões secundárias Como se fossem Plots da história, tá ligado Isso tá muito legal no jogo Vamos sair daqui Vamos fazer a A missão da história agora Que a gente pacificou o lugar Vamos seguir o rastro do décimos É o cara que tava fugindo da gente Vambora Aê Setor conquistado GG Agora tem que capturar os lugares aqui, né Vamos lá Pedreira aqui Pronto Captura esse outro lugar aqui Com a outra legião Que tava aqui em cima Depois a gente sobe Capturando pra lá Nossa, tem muita coisa importante aqui Tem Lumber Mill Vamos fazer estradas Opa Tem mira Ah, mano Tem mira de Warriors Cara Esses miras de Warriors São aqueles caras Que emboscam a gente, mano Ah, mano Vamos lutar com eles É o jeito É o jeito, mano Vai ter que lutar todo mundo Contra esses caras aí, mano Que emboscaram a gente Vambora Esse vídeo vai ser um pouquinho grande Pelo que eu tô vendo Ah lá, mano Eu já lutei Eu já lutei nesse lugar antes Cadê os outros personagens Que começaram aqui no meio Por que que o Cineros Tá aqui no meio Com a Cálida? Ele vai morrer aqui Vai, tá faltando um personagem? Dois Três Ah, tá todo mundo aqui Tá, seguinte Cadê o Bestia? Xamã Tribesman Tá O Bestia vai arregaçar Esse Xamã É o que ele tem que fazer Mata esse Xamã Ativa o Ship Shot Sneak ataque Da piercing damage Eu não quero dar Ah Piercing damage é melhor Porque ele tá Com armadura, não é? Eu vou pensar aqui, mano Swift Strike, mano Não, eu vou dar sneak ataque Que dá mais dano No primeiro turno Caralho, matou Caralho It kill, velho Aqui, pariu Vou matar ele no chão Pronto 20 kill, mano Aqui tá vindo a gangue Gangrena Daquele lado ali Eu vou ter que vir pra cá Me esconder Que eu não sou trouxa De ficar aqui perto Não vou conseguir andar Até aqui pra atacar Esse cara que eu consigo arregaçar Não consigo? Tá, eu vou fazer diferente Aqui, mano É Veianeira Vem pra cá Bate nesse merda aqui Pronto Diminuiu a Ah, beleza Ele vai se mover Pra um lugar aleatório Porque eu diminuí A moral dele Ok Maravilha Tá Vem pra cá você Nossa Tem um berserker ali atrás Olha a merda, cara Ih, foda Taca fogo nessa mulher aqui Acho que eu vou tacar fogo Nessa mulher aqui E vou ativar a habilidade aqui Quem andar vai tomar tiro E eu vou fazer o seguinte, mano Vem você pra cá, velho É bom o velho vir pra cá? Pronto Essa mulher vai morrer Pro sangramento Vem pra cá Você vem pra cá Já cerca esse maluco aqui Pra ele morrer E ser o mais rápido possível Pronto Dá escudada no merda Já passa, mano Porra, ela não morreu Ah lá, tomou outra porrada Otário Ah lá A mulher entrou em pânico A mulher ali em cima do fogo Entrou em pânico Boa Se eles ficarem juntos Eles vão Olha a merda, cara Olha o tanto de inimigo, cara Ah, porra Tá, beleza Você finaliza ele com overpower Não morreu, cara Aí é foda Vem pra cá Esse cara aqui não morreu Aí é sacanagem, mano Vou tacar Não posso ver o alvo Tá, ele morre no próximo turno Vou tacar a lança Pra quebrar o escudo dele Pronto Arrancamos a armadura do filha da puta Ah É aquilo, mano Eu não vou matar nenhum berserker ali Tá, seguinte Ah Cheap shot Caralho Isso aqui vai dar muito dano Tactical advance E vem pra cá Caralho Isso vai dar muito dano, mano Quase matou o cara Vou matar Pô, matou Sneak attack Caralho Caralho, mano O bestia é o mais forte de todos Aqui nesse jogo aqui Vou jogar a lança nesse merda aqui Não vou atrás dele, não Vou vir pra cá Pra perto Que é o certo Vou marcar essa área aqui No próximo turno Eu vou arregaçar Aquele lugar ali Próximo turno Esses caras estão tudo fodidos Vou jogar uma tocha nesse merda aqui Queima Vou vir por trás aqui Com o bestia Tá, seguinte Um pouquinho mais Pronto Toma a facada Toma Toma No próximo turno Eu vou te pegar Filha da puta Pode vir pra cima de mim Não tem medo não Tá O velho Se passar pelo fogo Morre Vou derrubar ela Ah, eu queria passar por aqui Mas tem fogo aqui Olha a merda Vamos vir pra cá Vamos só passar, vai Caralho Morreu Esse cara não morreu ainda Morreu Boa O velho bateu nele Aê, morreu também Se fudeu Mano Vou tirar o escudo dele Ahn Calida vai matar ele Chargix in cover Aí é foda, mano Aí é foda O cara tá cover, mano Tá, beleza É o seguinte Dá porrada em todo mundo Aqui A escudada dá bastante dano Mas tira strong self De mim Tá, vem você pra cá Nossa, tomei porrada Dos dois Sou merda Pronto, ele vai fugir Da gente Vamos lá Ship shot Sneak attack Vai dar pouco dano É sacanagem Vamos dar sangramento Vai tomar chive Pronto É isso, mano Não vou nem embora daqui Senão o cara só vai me dar um porradão Caralho Caralho O fogo se espalhou, mano Olha a merda Vamos vir pra cá Beleza Beleza Deixa eu pensar aqui Cara, eu vou ativar o Overwatch, mano Quem bater em quem vai morrer Seja lá quem bater em quem morre Nosso velho passando pelo fogo ali, mano Vou me curar Algumas ajuda, por favor Você está praticamente bem Vamos voltar para a luta Removir a porra toda com ele Vou ativar essa habilidade Ah, não dá pra ativar a habilidade De deixar todo mundo fraco Ah, vem pra cá então, velho Pronto, GG, mano O cara levantou por causa da habilidade dele De levantar Ah, levantou e morreu Ele levantou e morreu, mano Que idiota Morre Pronto, acabou Ah, eu vou matar os dois com o velho Não, não vai matar os dois, não Aí é foda Não, não matou Morreu Pronto, acabou Beleza, mano Beleza, vencemos os caras Regaçamos eles Esses guerreiros Eu evito lutar com eles Porque a batalha Dura muito tempo Mas essa daqui foi tão fácil, cara O bestia Matou sozinho um monte de gente O dano dos caras Estava muito baixo Não conseguiram matar a gente Conseguiram derrubar ninguém O foda é que a gente gastou recurso, né? Gastou lança Gastou um monte de coisa Usando no combate ali Olha O meu medalhão é melhor O meu medalhão é mil vezes melhor Vambora Tem umas armaduras egípcias Que você libera pra craftar Que não são tão boas As armaduras dos personagens São bem melhores Acho que é isso, mano Vamos lá fazer a missão E encerrar Missão deve demorar um pouquinho Como sempre Ah, fizemos estradas Boa Acampamento romano escondido Vambora Vou levar todo mundo junto, mano Por que eu não levaria todo mundo? GG Vambora, mano Vamos achar o traidor Que porra é essa, meu irmão? Esse campo não é um Nassarmanean O que está acontecendo aqui? Traição, mano Ele provavelmente vai virar o tailo Assim que ele nos vê Vamos cortar o escapamento Beleza Ele provavelmente vai correr Assim que ele me vê Como que a gente destrói A rota de escapamento Vindo por aqui Talvez Acho que tem que vir por aqui Por trás Opa, um baú Nossa, um baú, mano Amuleto da gata Da Bastard Tá, e aí? Vamos dar mais uma olhada pra cá O que tem pra cá? O que tem pra cá? Acho que não tem um lugar melhor, mano Não tem um lugar melhor Eu acho que qualquer lugar Acho que esse aqui é o melhor lugar Vambora Nossa, já começou o combate Aí ele lá Aí ele vai tentar fugir O Bixitriar Nossa, são romanos, velho Cara, isso é traição, mano Que porra é essa? Estão traindo a gente Vai na frente Teianeira vai na frente O velho aqui Eu queria que o Bastia fosse Pro outro lado, mano Vai rolar Por aqui, Bastia Tá Vamos jogar uns pregos aqui Tentar fugir Tá fudido, irmão Cannot see the target Aí é foda Cannot see the target Eu quero envenenar o filho da puta, mano Eu não vejo o cara, mano Ah, não Justamente o cara que eu queria matar Eu não vejo Aí é foda Vem pra cá Vamos vir pra cá Com a Deianeira Empurrar o cara Pronto Pronto, agora a gente pode meio que passar pra cá Agora todo mundo vai ter que ser obrigado a passar pelo Pelo lugar aqui O cara tá cover, mano Ele tá escondido Eu não posso Não vim pra cá Tá Seguinte Tem uns inimigos que são tipo perigosos Eu vou tacar fogo nesse cara aqui logo de começo Alguns inimigos são bem perigosos Não pode deixar eles soltos, não Eu vou atrás do maluco Um Bastia Vai Ah, ele tem Ambushing Se eu chegar perto ele triga Opportunity Strike Beleza Mas eu vou atrás dele com o Bastia Eu não vou deixar fugir não Filho da puta Eu vou até pegar item aqui Vou tacar nele Pronto Reduz a armadura do Arrombado Vamos vir pra cá Ou eu me escondo aqui Eu vou me esconder aqui pra eu não tomar a flechada do Arqueiro ali Dá porrada nesse cara aqui por aqui Pronto Correr tá fudido Correu, morreu Vamos bater nesse merda aqui Toma Overpower O fogo vai matar ele Pisou no prego Se fudeu Pisou em outro Queimou a mulher Filho da puta Boa Boa 06 Eu vou atrás desse filho da puta Não vou deixar fugir não Os caras tudo pisando no prego Toma Porrada do velho Ai Eu acho que eu consegui incapacitar ele antes dele fugir Tá, vai ser mais difícil agora Tá bom menina Para de queimar Fica queimando aí Cannot see the target É foda mano O cara tá lá na frente Eu não consigo ver ele Aqui eu consigo Aqui eu consigo Olha a merda O veneno não dá conta de dano Olha isso cara Eu não vejo o cara Velho Dá pra ver daqui da frente Dá pra ver daqui Dá pra ver daqui Não dá pra ver De lugar nenhum Eu consigo ver o cara É foda mano É foda O cara não tá visível pra você em lugar nenhum Dá nem pra passar pelos amigos dele Aí é foda cara Olha a merda Olha a merda cara Tá, vamos fazer o seguinte Morre Passar por aqui tá sem Sem Da fora de cogitação Se vir aqui Você acaba pisando Na porra do negócio Derrubar esse merda No chão Cai no chão aí Otário Cara Eu vou ter que ir pra cima Deixa eu curar ela do fogo Pronto Tá mais queimando não minha filha Fazer o seguinte mano Pra cima deles Pra cima dos caras É o jeito Pra cima dos caras aqui Vamos lá Tático Tático Chip Shot Se eu Puta que pariu Peraí Cliquei no boneco errado Se eu Critar Morreu Morreu Cara Eu vou pra cima Mesmo assim Eu não tô nem aí Se ele vai me dar Ataque Putz Mas aí ele vai me matar Aí é foda Dá sneak ataque aqui Boa Morreu Se fodeu Otário Cara O bestia É forte demais Toma Pronto Gerei foco Dobrado O que está acontecendo? O que está acontecendo? Come on Just fight Caralho A porrada dele tira Nossa Sacanagens A porrada dele tira A Vou derrubar ele no chão Pronto Derrubei ele no chão Otário Vou derrubar ele no chão Vou derrubar ele no chão Eu só estou restando Vamos só passar o turno Covre seus angles Eles não vão nos levar por surpresa Ah Filho da puta Ah Resistiu ao fogo Toma Me empurrou para fora do fogo Obrigado Beleza Ta queimando os dois Nossa Deianeira Tá com medo Tá bom mano Chip shot Vai ser assim Filho da puta Tático advance Vou para o meio do fogo mesmo Não estou nem aí Vou arrancar a armadura Pronto Se fodeu Perdeu o escudo Otário Não Não Ataquei o cara errado Eu fiz cagada Matar aquele cara ali Esse cara aqui tá morto mano Esse cara aqui vai morrer pro sangramento Vamos vir pra cá Deflecting A gente ainda tem nosso personagem principal aqui pra atacar Eu vou pra cima do arqueiro lá em cima Lá em cima não né Lá na frente Derrubar ele no chão Pronto Próximo turno você tá morto meu amigo Boa Sangro até a morte ali Esse aí tá com medo Correu Toma Tá Deianeira Tava com medo antes Bate no cara aqui O cara vai levantar Ele vai morrer Mata Bate aqui Eu ainda tenho Bate aqui Bate aqui Porque eu não quero acertar o aliado Beleza Acho que acabou Eu acho que esse é o último deles Ué Não acabou não Ah Falta um cara aqui Mano Caralho Tem um cara aqui Que eu não vi Tinha um carinha aqui atrás Aqui otário Finaliza ele vai Adeus Beleza Beleza O cara tá ali no chão Ele tá maluco mano Essa não é a nossa legião Essa não é a nossa legião Eu vou tirar uma orelha dele Fala porra Ah Ah Claro. Legu 17, Wixi, é um nanograma. Agora as pedras começam a cair em seus lugares. Filho da puta! Beleza, vamos capturar ele. Quem vai levar ele embora? O Bestia. Leva ele embora, Bestia. GG, mano. Agora a gente tem que ir para a pirâmide e se encontrar com os assassinos? Mas a gente vai estar sem o Bestia? Caralho, então tem uma legião secreta? Paga para matar a gente? Que porra é essa, cara? Pensei que a missão fosse acabar por aqui, mas mandaram a gente ir para outro lugar. Caralho. Esse jogo me impressiona a cada dia. Vamos lá. Vai até a pirâmide. Bora. Mas o Bestia vai estar fora do grupo? Tá, beleza. Seguinte. Onde é que fica esse lugar? Caralho, do outro lado do Egito. Tá, beleza. Vamos vir para cá. Fizemos a fazenda. Vamos recarregar os itens que a gente gastou no combate. A gente recupera os itens que gastou no combate. E volta a fazer a missão depois. Vambora. Vambora. Gastei muito item, mano. Gastei tocha, gastei coisa que vai fazer falta. Vamos lá. Vamos lá. O que que tá zerado? Isso aqui eu vou dar só da replenish. Eu vou recuperar só o item que é caro de fazer. Tipo tocha. É free a tocha. Então vamos recuperar a tocha. Pilo nível 2. Caltrops. Vai. Replenish. Bandagem. Replenish. Replenish. Beleza. Recuperamos tudo. Cadê ele? Tá preso aqui? Ah, ele tá preso aqui, ó. Tá preso bem aqui ele. Junto com os outros prisioneiros. E aí, bestia? Vambora. Tem mais alguma coisa pra pegar aqui? Acho que não tem nada pra pegar aqui, né? Espada. Não tem nada aqui. Eu vou tirar essa habilidade aqui que ela é ruim. Eu vou colocar... Eu vou colocar porrada com escudo, talvez. E aí eu empurro o cara pra um hex. Tem uns medalhões aqui que parecem que são bons, mas eu não vou usar não. Deixa eu ver a lança da Deianeira. Toru 3. Nossa, essa lança é muito melhor. Nossa, essa lança é muito melhor, mano. 7 e 10. Essa aqui 7 e 10 é melhor. Mas deixa eu ver as habilidades. Aham, 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 aham. Tá. Beleza. Vambora. Depois a gente vende essas armaduras, sei lá. Vamos lá na pirâmide, mano. Que porra é essa, mano? Que loucura. Uma legião secreta caçando a gente. Vambora. Ó a merda. Olha onde fica o lugar. Ah, eu não tenho recurso suficiente pra cap... Oh, tempestade de areia. Olha a merda. Beleza. Fui humilde e pedi pra entrar na casa da pessoa. Aham. Ela quer que eu beba veneno. Vou beber. Foda-se. Ó. 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 Eu tô vivo sem problema nenhum. Eu quero conhecimento que ela vai me dar. Ô, louco. Eu machuquei o torso um pouquinho Mas eu ganhei, o que que eu ganhei aqui, mano? Eu ganhei uma recompensa Eu ganhei um esquemático pra fazer Resistência a veneno no inventário Olha que legal Tá, vou passar pela triagem do velho Vai levar quanto tempo? Nossa, vai levar muito tempo Eu tô full de taça Ah, tem problema não, vai Tem problema não Não tem problema não, vambora Vamos logo fazer essa missão da história com o torso Fudido Olha só, mano Chegamos aqui, vamos dar uma olhada primeiro Tá, aqui, nossa, tem coisas aqui pra gente pegar Beleza, aí tem... Caramba, a gente tá explorando metade do outro mapa Que a gente não tinha explorado ainda Vamos dar uma olhada aqui Se a gente tem coisa pra pegar aqui Acho que não tem mais nada Vamos logo fazer a missão, né? Coisa certa Vamos lá Com o peito machucado e tudo Foda-se Vai, vai geral Vai geral Vai Vai você Vambora, mano Nossa, mano Olha como meu personagem tá andando Todo fudido Andando torto Cara, o personagem tá todo fudido, mano Tá andando todo torto ele O jogo meio que tá ficando difícil a partir desse momento A gente vai precisar de... De umas paradas pra ficar mais forte mais pra frente Cara, não é possível, mano O que que isso tá me causando? Ah, tá Ah, beleza Beleza, tá Resistência, menos 20% de vida Tá, não tem problema não Vambora Por parível que encresça Não tem problema não Ah, inimigo Ah, isso é um barril de óleo Cara, isso é um barril de óleo, mano Tá, beleza Seguinte Meu Deus, eles atacam primeiro Eles atacam primeiro, velho Se alguém move, eles pegam um arro Beleza Beleza Matar pelo menos um arqueiro deles Ou a gente anda mesmo e foda-se Porque a gente tem escudo Então não tem por que não andar Let me see, let me see Let me see, let me see Seguinte, cara Tem você pra cá Recuperar todo o escudo aqui Ninguém vai morrer aqui nesse negócio, não A deianeira Vem pra cá, pra frente Tem prego aqui Tem que ficar bem de olho no caminho Pianeira Não, personagem principal no caso Derrubando o chão Fudeu Pilo um, dois Arranca Vou arrancar dele Pronto, quebrei o escudo do cara Vem pra cá, pra frente Com o bestia Ativa o crítico Sneak ataque e vai matar esse cara Não vai matar não É foda, mano Matou, mano Caralho, critou, cara Eu ia explodir o barril de óleo Não vai precisar Tanta estratégia pra porra nenhuma Caralho, eu não posso atacar Porque o cara aqui vai bater nela, mano Mas eu posso chutar esse cara, não posso? Chutei, otário Tá, vem pra cá você Poderia dar soco nele? Poderia Mas eu prefiro vir pra cá pro meio E usar Curse Pronto Geral fraco Tá, geral fraco Ninguém vai dar dano aqui nessa merda, não Deixa eu vir pra cá agora Pro cara não andar GG, mano Só passar Ai Ah, se fudeu Se fudeu Não deu dano em ninguém Toma O velho é muito forte, mano Porra, não matou ele? É foda Vamos lá Vamos lá Cheap shot Sneak Ataque Eu tô com medo de pisar no prego, mano Ou isso aqui não vai dar dano Não tava na dúvida Vou tirar o sangramento dele, ele tá fudido Não tem dano permanente É melhor tirar o sangramento dele pra não dar merda Beleza, vou arrancar a armadura Desse cara aqui, ah cara, é o seguinte Pra cá você, vem pra cá você Botar pra queimar, maluco Gritou, otário Corre pra cá Vamos só passar Morreu por fogo Chutou o velho Mal caráter Machucou o idoso Finalizar ele com a flecha, né Não, pera, com a flecha vai demorar Com a flecha vai dar pouco dano Não, vem pra cá Ah, matou Bom, o que que... Pathético Emboscada patética Nossa, que emboscada ridícula, né Vamos investigar Essa sala aqui Tem uma picareta aqui Peguei O que que tem aqui É, é uma carta secreta, né Vou dar pro Cineros examinar Bom, a gente pode ir embora Mas eu não vou ainda não É, tem uma porta aqui Que eu provavelmente consigo abrir com a picareta Cara, o meu personagem tá andando torto Por causa do ferimento Tá, vamos ver Aê, quebramos Quero entrar, porra Deixa eu entrar Aê Nossa, isso é uma tumba de um faraó, mano Ninguém teve aqui por muito tempo Eu vou mexer aqui Nossa, pera aí Acenderam tocha aqui O que que tem aqui Lâmina Meteor... Ah Ê A daga de Tutankamon Olha só, velho É um item lendário Vambora Deixa eu adicionar uns pontos aqui De skills Quem o pôr? Nossa, personagens secundários Que nem participaram da batalha Ganharam nível Ahn, vamos pegar isso aqui Não, isso aqui é um impulso geral Não, não quero isso não Bolstering Isso aqui é muito bom Aumenta a moral de geral Ficar perto Cara, eu posso fazer uma arma com isso? Não posso? É um item de quest A daga de Tutankamon Eu vou... Provavelmente eu vou conversar com o personagem lá do acampamento Ele vai me dar Uma quest pra fazer com essa daga aqui Vamos vazar A gente vem assistindo o vídeo, mano Mete aquele likezão, cara Cadê? Ah Beleza, a gente ganhou uma quest A daga de Tutankamon Tá, mas vamos voltar lá pro acampamento E terminar essa daqui Essa quest da história Próximo vídeo a gente faz essa daga Se der pra fazer a daga, né Provavelmente pode ser um item que É aleatório de pegar Esse tipo de coisa Aleatório não, né Que tem que achar enquanto explora Tem que achar os pedaços dela, talvez Vamos voltar Entregar a nossa missãozinha, né Enemies on the move Nossa, os inimigos estão indo atacar a gente Beleza, vamos pagar um dinheirinho aqui Aonde é o ataque? É aqui? Beleza Vou levar a nossa legião africana pra cá Pra defender esse lugar É, o ataque vai acontecer em 18 horas Eu vou recrutar a general pra essa legião Que tá indo E aí Ué, tá geral aqui no meio, por quê? Ah Quão complexo? Caramba, misturaram três línguas na carta Hum, é uma lista payroll Caramba, mano Tem vários traidores Caramba, mano Vamos ter que fazer uma reunião com os caras pra decidir o que a gente vai fazer Hum, peraí, é um discurso Honoráveis legionários de Roma É um dia sombrio hoje E o que eu estou pra dizer É, parte o coração Parece que nossa legião foi infiltrada por traidores servindo o nosso inimigo Isso é desgraça Isso é uma desgraça impensável Eu acredito na redenção Eu acredito Que ninguém está além da redenção Aqueles de você que servem outro mestre Não, peraí, não vou dar chance não Ah, vai Eu vou Aqueles de você que servem outro mestre Eu vou dar uma segunda chance de pedir misericórdia Ih, mano Alguém fala numa língua que você não conhece Alguma parada Ih, mano Alguns apareceram pra se entregar Legionário Take off your armor and clothes You have nothing to worry about If you don't have the mark of the traitors on your skin Ah What are you waiting for? You have nothing to hide, do you? Beleza 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 Os legionários tiraram a roupa pra gente ver quem são Nossa, mano Milhares de homens pelados estão na nossa frente pra 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 gente ver se eles não estão marcados, cara Com a marca do traidor Nós temos encontrado os braços Estes homens foram pagados para infiltrar a sua legião Ahn Cara, não vou perdoar, não Bate neles até a morte Bate neles até a morte Como um ritual Como Uma punição Beleza Se a gente conseguisse Vincular Loco Até Wixie Teria o fim disso E o Senado nunca ficaria do lado dele Você está certo Mas 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 não deixe nenhum record de sua envolvência? Ele é muito mais cunha do que o irmão Nós temos o payroll ledger Nós sabemos que esses spies são custos Loco A lot de dinheiro A lot de dinheiro A lot de dinheiro A lot de dinheiro que ele está descoberando A lot de dinheiro que ele está descoberando A lot de dinheiro A lot de dinheiro É 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 Vamos continuar investigando mano GG mano Caralho Acabamos com os traidores Acabamos com os traidores GG É isso mano Demos uma surra em todo mundo Se fuder mano Traindo a legião Dá pra dar upgrade em alguma coisa? Não, não dá Bom, é isso galera Acho que eu vou encerrar por aqui mano Deixa eu colocar uns pontinhos aqui Algum personagem upor Esse arqueiro upor Bom, o que que eu pego aqui pra ele? O chute é ruim Lance e shot parece meio merda Quick shot é meio merda Atira em dois Meio merda Eu vou pegar mark Que eu marco o cara Que ele toma dano dobrado O princeps Deixa eu ver aqui O que que eu coloco aqui pra você? Vou pegar essa habilidade aqui Fortress Esse aqui Taunt GG Agora eu tenho taunt Bom, é isso mano Deu certo aqui a missão A gente descobriu o traidor Na nossa legião Vou colocar meu personagem Pra poder se curar Tirar ele da triagem E no próximo vídeo A gente se vê galera Beleza, então Falou mano Esse foi Cala a boca porra Esse foi Expeditions Rome mano Jogo foda mano Só tem traíra na porra do império Falou, tchau